Quebra copo na pinha, tô pensando no sofá Machuco o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais, ancha minhas camisas Até medo de andar quando ela tá naqueles dias Isso que eu falo pros outros, você sabe que o sistema é outro É só pra Luís, pra mamãe não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Se o nome é doido de perder o amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Se o nome é doido de perder o amor É pavor, é minha cuido mesmo, ontem acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pinha, tô pensando no sofá Machuco o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais, ancha minhas camisas Até medo de olhar quando ela tá naqueles dias Isso que eu falo pros outros, você sabe que o sistema é outro Só falo pra Luís, pra mamãe não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Se o nome é doido de perder o amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Se o nome é doido de perder o amor É pavor, é minha cuido mesmo, ontem acabou É pavor, é minha cuido mesmo, ontem acabou Amém.